Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Eleni do canal Delícias da Eleni. Hoje eu vou ensinar vocês fazer esse sorvete. Vamos cozinhar? Hoje eu vou fazer um sorvete de coco, com coco fresco. Então vou usar para base, eu vou usar meio litro de creme de leite fresco e uma lata de leite condensado. Como eu vou fazer de coco branco, coco fresco, eu vou usar um vidro de 200 ml de leite coco, meio coco que eu vou tirar ele da casca e vou ralar e meia lata de leite condensado. Aqui na batedeira eu vou colocar o meio litro de creme de leite fresco e vou bater até virar um chantilly. Vou colocar, vou ligar a batedeira. Vou bater até virar um chantilly. Já começou a endurecer, olha lá, tem que bater em velocidade máxima, senão não vira. Porque muitas estão me falando que vai fazer não virar, olha lá. Já virou o ponto de chantilly, eu vou acrescentar o leite condensado. Já bati, agora eu vou colocar aqui e vou levar no freezer. Aí vou preparar o coco ralado e a... para me bater de novo. Agora eu vou ralar o coco. Eu tirei a casquinha escura dele e vou ralar. É um pouquinho difícil de ralar, mas é coco fresco, mas fica mais saboroso o sorvete. Coloquei aqui na vasilhinha. Coloquei aqui na vasilhinha o meio coco que eu ralei. Olha como ficou lindo, gente. Vou colocar a meia lata de leite condensado e o leite coco. Vou misturar. Vou botar meu creme aqui para a batedeira e vou acrescentar o coco, o leite condensado e o leite de coco. Eu vou bater de novo. Já bati bem. Agora eu vou colocar aqui para gelar. Colocar no freezer. O sorvete ficou 12 horas no freezer. Olha que delícia, gente. Vamos experimentar? Esse sorvete é simplesmente maravilhoso. Cremoso. Olha isso, gente. Fiz um sorvete de creme de leite fresco, coco fresco, leite condensado, super cremoso. Olha isso, gente. Ele é muito cremoso. Muito. Olha, vamos ver como ficou? Gente, esse coco fresco, que aí você vai ralar o coco fresco, dá um sabor. Usei leite de coco também. É maravilhoso e muito fácil de fazer, gente. Uma delícia. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.